Eu vou tirar você dessa vida Em meia hora eu devolvo Eu sou o super-herói Playboy Minhas armas, 50 conto no bolso E os bitcoins do meu pai Super-herói Playboy Super-herói Playboy Eu organizo a vida pessoal das prostitutas do meu bairro Sou compreensivo com elas Sei que brigam tanto entre si Para mais tarde conseguirem sorrir Pra você, cliente amigo de Uberlândia Super-herói Playboy Super-herói Playboy Super-herói Playboy Super-herói Playboy Eu sou baranga, mas sei o que pode dar uma mais quis Eu sou da madrugada, mas gosto de ser bem tratada de manhã Eu topo tudo, mas também tenho ponto fraco Uso short curto, mas não seja por isso, meu filho Sei quando fui amada Conheço a vergonha de quem me ama Super-herói Playboy Super-herói Playboy Tem coisas que pra te dizer Preciso esconder a voz Preciso chegar perto A boca em seu ouvido Deixe a roxista chover Depois de acordar devagar correr Super-herói Playboy Super-herói Playboy Super-herói Playboy Super-herói Playboy Super-herói Playboy Liberte o super-herói Playboy que arma em você Super-herói Playboy Super-herói Playboy Eu vou tirar você dessa vida Em meia hora eu devolvo Eu sou o super-herói Playboy Minhas armas 50 conto no bolso E os bitcoins do meu pai Aplausos